Música O vereador Diego Fonseca falou sobre a exoneração de servidores da Câmara por determinação judicial ao usar a palavra na sessão dia 25, o último dia de trabalho desses funcionários. Realmente hoje é um dia muito difícil para nós aqui na Câmara, passando por esse momento de turbulência, mas enfim, Deus conhece o coração de cada um aqui e todos que estão aqui tem estrutura para aguentar as pressões, não é à toa que nós estamos aqui, né? Alguns vereadores, acho que o Jofre Neto já comentou, até mesmo o vereador Luizinho já falou, que o mais bobo aqui é vereador e o mais engraçado que tem tantos outros lá querendo ser bobo também, né vereador? Querendo chegar aqui, mas enfim, vamos continuar trabalhando porque Deus ajuda quem cedo madruga. E eu vejo aqui vereadores chegarem cedo, saírem tarde, assim como os vereadores, a assessoria também, mas infelizmente a gente vai passar por um período apertado, mas nós vamos vencer. Diego mostrou obra em ruas da Vila Costa, realizadas a pedido dele e dos moradores, que fizeram o abaixo-assinado. Na rua Tomás Lopes de Camargo, foi feito um trabalho ali de recuperação do asfalto junto com a rua Francisco da Rocha, que ali tinha um problema de depressão naquela rua, fizemos um abaixo-assinado junto com aquela comunidade e ali foi feito um trabalho de recuperação, porque ele realmente era muito difícil de se passar ali. Então nós fizemos esse trabalho, entregamos o abaixo-assinado lá na Prefeitura, no Departamento de Obras. Quero agradecer aqui o departamento que atendeu o pedido. Legenda Adriana Zanotto